Música Neste domingo, pelo menos 86 mil toledanos estão aptos a voltarem às urnas e ajudar a escolher o novo presidente do Brasil. E a juíza eleitoral da comarca de Toledo, doutora Luciana Lopes do Amaral Beal, comenta sobre o processo. A juíza eleitoral da comarca de Toledo, a kala de E então, o tempo de... Muita mensagem dos processos... Esse é o주�ador do Pernando do Pernando do Brasil. Não vou tirar lá, porque agora tá iniciado aí, e eu tive que ter pensado, que é a visitação então... de partir de lá. Esse é o que eu acho, de cá até porque já tem lá. Aqueles químicos de rura, Então, eu lembro de uma pessoa que tem que ser o mesmo da sua, não é uma pessoa sem prevenir, que tem que ter que ter que ter o seu, que tem que ter que ter que ter e isso a ver com essa, não é a sua vida. Eu acho que não é só que a gente tem que ver uma coisa com a gente, mas a gente tem que estar aqui no impacto. Então, eu não ia dizer o que tava, por aí. Por aí, o que seria? Por aí, o que seria? Eu não vou falar também de tolda. Mas eu quero dizer que ele tá tudo. mas isso é muito importante ver o que não precisa deixar isso aí. Então, eu quero saber o que tem em torno de senão, que é essa a equipe dele, que é o sinal da anterior. E pra ter uma... Eu tenho que fazer isso aqui da Reina, porque... que a estudia os professores Santa knew que a síloutra 걸 soa. E em suas filhotas de raio, o recém de balne derecho é Daí, Aldo Ritallo verso 물c sukambio de terror esta avenida as 물pecia e tire a Teachersウazsabe das tipo de raio nestações de índico ninguém. Mesmo na direção, inclusive às vezes a melhor lá da cidade, E tem uma cidade que viveu, tem uma cidade, uma cidade que viveu, a cidade que viveu, cara, e agora não é o que acontece, é o que nós vamos ver com o caminho à origem. E você acha que é o que é o que é, em Burno? Mas é o que é isso? Então, a resposta aqui é o que a gente vai ver com a tristeza, a trinta-feira, a tristeza, a tristeza, a tristeza e a tristeza. E a ergonómica aqui é realmente a fazer essa coisa na tarde, a gente pode ver com o trabalho, a gente vai ver com estas a gente, uma forma de abençoe. Então, o primeiro time, o primeiro momento, o que é que você está com o tempo? Eu vou colocar uma hora de ver se eu tiver alguma coisa, as pessoas que estão em frente já estão em frente, já estão em frente, já estão em frente, já estão em frente. Eu vou colocar um dia de volta. Então, a gente se dá para um pouco mais de um dia de noite, o que é a gente, o que é que é que é esse lugar é esse lugar, Quando a gente ajuda a sair dos campamentos de saúde e de outros casos, é o que essa mudança é a minha direção. Na hora de fazer isso que eu vou mostrar, para serem怎么os de saúde com os seus campamentos de saúde, numa campamento de saúde, por exemplo, que não podem ser capazes de dar eles no sentido de fazer o seu encontro de saúde, então é importante ter que dizer que isso é espalhante, uma direita, assim, o que é mais fácil, um ponto de vista com os frequently são todos os cargos da lei, mas ele não é esse que parece um método estrutura, que eu thome na sua mãe de coração. É que é um método que ela ainda é indústria quando ela está dormindo, e então é mais fácil. Ele não vai aprender, porque ele tem uma método, mas ainda assim que especialmente por falar de quatro, mas para a gente ou mais para a gente ter um método, Deus do que há uma questão daquiciais, por esse momento a gente ter que fazer o que a gente tenta, Então, a gente como uma bounce aí está em cada um, não temандo potencial de desigualidade com a gente mental. E, bem-vindo, a minha necessidade da competência dos fatos e da rendição do agro, não, não, mental, legal, é essa questão da raciocínia ou da hospitagem do agro aquele que é tão importante que tem a gente analisar a disposição do agro e, na mesma coisa, e não tem taxa de concentrar e afogar a quantidade de gente mental que ele envolveu a necessidade de gente. 微a parte do ... ... ... ... ... ... e se sentem um grande valor muito forte, e o que vocês acham, é que vocês acham que vocês acham que vocês sabem que seja um desfileção de vóvão. E, a mulher mais sobre todo, porque é mais uma honra, porque é muito importante, mas não é só fazer um esvilecimento, mas não é só fazer isso, que é preciso sentir isso.